Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou a Cris, estou trazendo a continuação da nossa segunda temporada de The Aris Life, a lojinha de penhores aí do seu João, né? Pra quem não conheceu aí como começou a nossa lojinha de penhores, nós começou aí com a lojinha do seu Zé, só que infelizmente o seu Zé não soube lidar aí com as finanças quando ele viu muito dinheiro aí na frente dele e quis gastar, gastar, gastar e acabou entrando em falência. Então pra recompensar o seu Zé aí nós criamos a segunda temporada com o seu João, né? E por enquanto estamos bem, né? Conseguimos aí chegar na décima sexta semana, estamos com uns itens bons ali pra vender, estamos com um dinheirinho bacana aí que dá pra gente se segurar aí pelo menos umas duas semanas com esse dinheiro que nós está aí agora. Se caso nós vender algum item bom que nós temos, nós consegue aí se segurar muito mais. Antes de nós dar início, eu quero deixar um recadinho rapidinho aí pra vocês. Nós estamos com o Instagram, né? Começamos o Instagram aí recentemente. Pra quem quiser nos seguir, o link vai estar na descrição aí do vídeo. Só vocês clicar no link, vai cair direto na nossa página. Quando a gente vai lá na nossa página, é só vocês clicarem lá no botão de seguir que você vai estar ajudando bastante o Manu Aquiles, beleza? Mas bora lá, vamos iniciar aí o nosso jogo, né? Vamos iniciar aí a nossa semana. Vamos verificar aqui o que nós conseguimos fazer. Vamos ver, vamos lá, autenticar. Vamos autenticar aí a armadura que já está no estado muito bom. Vamos ver se nós conseguimos aumentar mais o valor dela. Gastamos aí mais 72, beleza? Bora lá, vamos iniciar o nosso primeiro dia aí da semana. Vamos ver aí quantos clientes vai ter hoje. Por enquanto, dois. O primeiro está querendo nos vender. Um anel de ouro por 820. O bom é que ele está no estado excelente, né? Nós não precisamos tentar restaurar. E sim, nós só precisamos autenticar ele. Se caso nós conseguirmos aumentar o valor, espero que seja para bastante. E olha lá, a estimativa dele é de 820. Então, o carinha está querendo nos vender por 380. Vamos ver esse 300. 350? Vamos lá, 340. Vamos ver se nós compro por 340. Beleza, conseguimos aí. Vamos fazer um dinheiro bacana nesse item. E bora lá, vamos ver o outro aqui. Ela está querendo comprar a poltrona. A poltrona, eu não vendo ela por menos de 30 mil, galera. Por quê? Porque ela é um item caro que eu ainda não mexi. E quando eu mexer, com certeza, vai passar dos 30 mil o valor dela. Vamos lá. No caso, está valendo 14. Beleza, não quis comprar por 30 mil. Vai ficando ali. Vai ficar ali. E depois eu faço até mais do valor que nós pagamos aí. Vamos lá. Vamos oferecer 100 aqui. Vamos lá, por 100. Beleza, conseguimos comprar o item por 100 ali. Um pouquinho abaixo. Quase o dobro abaixo do valor. Beleza, vamos lá. Vamos iniciar aí o nosso segundo dia. Vamos ver quantos clientes aí hoje. Por enquanto tem dois, hein. Vamos lá. Vamos negociar aqui. Está querendo comprar por 8 mil. Já gastou 8.500. 20 mil no mínimo. Esse eu vendo por 20. Quis elevar. É, não quis. Esse daí nós só precisamos restaurar ele, né. E ver se aumenta o valor. Vamos lá. O chapéu. Já foi 190 nele. Vamos pedir 400. Vamos ver se a pessoa vai aceitar 400. É, não quis por 400. Beleza. Vamos finalizar o segundo dia. Autenticamos. Finalmente conseguimos ganhar o... Aumentar o dinheirinho aí, né. Aumentar o valor do item. E vamos lá autenticar mais alguma coisa aqui, galerinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos autenticar o anel, né. Que já está no estado excelente. Depois o próximo que eu tentar autenticar é a poltrona, galera. A poltrona vai ser meu próximo item que eu vou autenticar para tentar, assim, aumentar o valor dela. Vamos lá. Vamos ver quantos clientes aí hoje. Está querendo comprar o telescópio. 245. Vamos pedir 500. Vamos pedir 500 aí. Vamos ver por 500. É, não quis por 500. Beleza. Vamos ver o segundo cliente. Vamos negociar aqui 400. Está querendo comprar o chapéu. Por 400. 380. Beleza. Vai ser o dobro do que nós pagamos. Vamos aceitar a oferta dele ali. Poderia ter recusado e tentado melhorar. Só que nós não estamos muito bons na melhoração aí, né. Está demorando bastante o nosso restaurador. Então, eu já aceitei logo de cara ali. E cheguei a um acordo ali para receber metade, o dobro do que eu paguei. Olha lá. Está querendo comprar aí a poltrona. Vamos oferecer os 30 que está fixado. Vamos ver se vai querer por 30. Não quis por 30. Beleza. Então, vai ficando ali. Olha lá. De novo. Outro querendo comprar. Vamos pedir 30 mil nela. Vamos lá. 30 mil. É. Eu acho que esse daqui eu vou aumentar um pouquinho, galera. 35. Vamos lá por 35. É. Não quis. Beleza. Já que não quis. Já que não quis. Mas vai segurando ali. Beleza. Restauramos aí. Você viu. Aumentou bastante o valor dela. Do item aí. No caso, foi o rifle que nós arrumou. Aumentou 3.300. Ou seja, compensou aí nós arrumar o item. Deixa eu ver o outro aqui. A poltrona. Vamos na poltrona aqui. Vai demorar 4 dias. Beleza. Vamos ver para quanto que vai. E bora lá. Vamos iniciar o nosso quarto dia, então. Vamos lá. Iniciando o quarto dia. Por enquanto, 2 clientes. Vamos lá. Vamos negociar aqui. 230. E paga 400. Não, 400 é muito, né, galera? Vamos lá. 350. Vamos lá. Por 350 vai querer. Não quis. Beleza. Bora para o próximo cliente. Vamos ver aí. O raro já está autenticado. 20 mil. Quer levar, vai ser por 20 mil. Vamos lá. É, não vai querer. Beleza. Esse daqui nós só precisamos estar arrumando ele. E aí, com certeza, vai aumentar muito mais o valor. Olha lá. Outro querendo comprar o item. Comprar o mapinha aí. Então, bora lá. Por 20 mil. Também não quis. Tranquilo. Vamos lá. Estão querendo vender um crânio medieval aí de pedra para a gente. Está no estado terrível. Está valendo aí 3.550. Ofereço 2.500. Vamos lá. Por 2.500. Beleza. Compramos por 2.500. Vamos ganhar mil. Ali, se vender pelo mesmo valor, nós ganha... Ganhar mil em cima já. Mas, com certeza, nós vamos vender por mais, né? Vamos lá arrumar ele, autenticar e ver se nós conseguimos fazer um dinheiro melhor ali nele. Olha lá. Nós perdemos aí um pouco na autenticação, né? Deixa eu ver um outro item aqui para autenticar. Bora lá. Vamos autenticar o crânio aqui. Vamos lá autenticando o crânio. Gastamos mais 140 nele. E bora iniciar o nosso quinto dia, galerinha. Vamos dar início ao nosso quinto dia aí. Beleza. Vamos verificar aqui. Já está no estado muito bom e... E já está autenticado. Então, esse daqui está 1.400. Me paga 2.500. Se me pagar 2.500 nesse daqui, a pessoa leva. É, não quis por 2.500. Beleza. Vamos ver o nosso outro cliente aqui. Esse daqui eu peço 400. Me paga 400 no item que você leva. Se não, vai ficando aí. Beleza. Não quis me pagar. Não quis aceitar a nossa oferta. E tranquilo. Vamos ver o restaurador aqui. O mister. Ela não compensa para mim. Vamos lá iniciar então o nosso sexto dia. Vamos ver aí o que nós consegue aí. Um cliente só. Beleza. Vamos negociar aqui. É, não vai querer aceitar a nossa oferta aí. Vamos pedir 3.000. Vamos ver. Não quis. Beleza. Tranquilo. Vamos encerrar o sexto dia. Autenticamos. Perdemos 700 no valor. Tá complicado esse perito nosso, hein? Só tá... Só tá diminuindo o valor dos nossos itens. Aí é embaçado. Então, bora lá. Vamos autenticar outro aqui. Gastamos mais 9. E vamos iniciar aí o nosso último dia da semana, galerinha. Vamos ver quantos clientes aí hoje. Vamos ver quantos clientes aí hoje. Um cliente só. Vamos ver o que que tá querendo comprar. Beleza. O anel. 730. Então, eu vou pedir nele aí... 1.200. Vamos ver se nós compras por... Vende aí por 1.200. Falou que estava muito longe, beleza? Não conseguimos vender ele por 1.200. Mas, como vocês viram aí, né? Se um não quer, tem quem queira. Então, nós vamos segurando. E, com certeza, nós vamos chegar a vender esse valor. E, como vocês podem ver aí, ó. Finalizamos a semana. Já tivemos uma receita bruta aí de 135.896. Tem a estatística da semana aí que finalizou em um item vendido. Vendemos só um. O que é ruim pra gente. Compramos três. Atendemos 17 clientes. Pelo menos os clientes aí estão em uma quantidade boa. Tivemos uma receita bruta aí de 380. Tivemos um custo de 7.789. O custo semanal aí de 3.700. Como eu já falei pra vocês aí, esse custo semanal aí é o que nós temos que pagar toda semana. Que é o aluguel da nossa loja e os nossos funcionários. E tem o nosso balanço aí que fechou negativo. Em 7.409. Nos sobrou aí 6.000. Né? É... Pelo menos esse dinheiro que nos sobrou aí vai fazer com que nós segure aí pelo menos mais uma semana. Isso se nós não vender nada, né? Bora lá. Vamos fechar aqui. Vamos ver o que aparece. E olha lá, hein? Restaurou o item. A poltrona. Rapaz, aumentou 8.500. Tá vendo? Por 30.000 ali eu venderia fácil agora. Então agora eu vou aumentar o valor dela ali por uns 35.000, 40.000. Quem quiser levar, vai levar por esse preço. Beleza? Mas é isso aí, galetinha. Eu vou ficando por aqui até mesmo pro vídeo não se estender tanto. Né? Espero que vocês estejam gostando aí da nossa... Da nossa série aí. Espero que vocês deixam... Espero que vocês gostaram aí do nosso vídeo. Se vocês gostaram, curtiram... Não esqueça de deixar o seu like que ajuda bastante na nossa divulgação. E não se esqueça aí de nos seguir no Instagram também. Beleza? Pra quem quiser nos seguir, o link tá na descrição. Né? Só você clicar no link, vai cair direto na nossa página. Cair na nossa página lá. Só vocês apertarem em seguir. Que você vai estar ajudando bastante o Manacris aqui. Beleza? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom final de semana pra quem estiver assistindo nós nos fins de semana. E eu fui, galera. Tchau, tchau.